Quando a gente A gente ama de verdade Não existe idade Não existe nada para separar Eu amei um dia em minha vida Mas pensei que era para sempre Enganei Foi tão diferente como imaginei Ela era muito ciumenta Com ciúme o amor não aguenta Arrebenta o coração que grita Para se libertar Ela foi meu amor Mas hoje é um espinho na minha garganta O que ela me faz até Deus espanta Ela faz de tudo para me derrubar Aquele amor que existia entre nós Já não há mais nada Quero seguir sozinho a minha estrada Mas se ela insiste em me acompanhar Quando a gente ama de verdade Não existe cidade Não existe nada para separar Eu amei um dia em minha vida Mas pensei que era para sempre Enganei Foi tão diferente como imaginei Ela era muito ciumenta Ela era muito ciumenta Quero seguir sozinho a minha estrada Quero seguir sozinho a minha estrada Mas se ela insiste em me acompanhar Ela foi meu amor Mas hoje é um espinho na minha garganta O que ela me faz até Deus espanta Ela faz de tudo para me derrubar Mas hoje é um espinho na minha garganta Mas hoje é um espinho na minha garganta Mas hoje é um espinho na minha garganta